Meu pala de seda branco O pulso das meninas Deu bala branco ao taneiro Tu simboliza essa paz É o grito de um capataz No campo a parar rodeio É vindo maçã no freio Sempre comigo te alerta Quando faço de coberta Em noite e tempo feio Nas madrugadas copianas Deu passeio de jornadas Na ronda das campeadas Na chugada e na campeira Quando a tropa na mangueira Do pachoneiro ao relento Embalando a voz do vento Como se fosse trincheira Este bala que te falo Foi companheiro de farra Quando um galo de puxada Nos dialou por toda vida No olhar da prenda trevida Que acariciando teu pano Fez desse índio aragano Abandonar esta lida Até parece mentira Pala de seda manhoso Tu fosse a cama de poço Desta chinoca de trança Hoje choras a lembrança Lá no canto amarrotado Velho e todo molhado Pelo xixi das crianças Velho e todo molhado Pelo xixi das crianças